Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano. Hoje eu vou fazer a renovação da minha assinatura no site pros.com e vocês vão me acompanhar em cada passo desse processo. Eu já comentei aqui em vários vídeos desse canal que esse site ele é muito bom para a gente conseguir clientes de tradução, também clientes de interpretação e outros trabalhos relacionados a línguas, como ensino e coisas parecidas. Então, desde 2008 eu sou um assinante desse site, já faz 10 anos e eu realmente tenho a dizer para vocês que todos os dias aparecem lá muitos trabalhos em vários pares de idiomas e com certeza nos pares de idiomas que envolvem português também aparece bastante e realmente eu recomendo muito que você seja um assinante desse site porque, é claro, as pessoas podem ter o seu perfil gratuito, porém ele vai ter muitas restrições e você não vai conseguir fazer muitas coisas, você sempre vai chegar atrasado em relação aos membros, pagantes e coisas do gênero. E também você pode ser uma pessoa mais experiente como eu e vai ter uma certa prioridade, digamos assim, em relação aos clientes. Mas claro que pessoas que estão começando agora também podem conseguir trabalhos lá. Inclusive, eu tenho a dizer para vocês que nos últimos meses, várias pessoas que acompanham aqui o meu canal, eu fiquei sabendo de alguns projetos que nós participamos juntos. Por exemplo, no mês passado eu consegui um novo cliente da Argentina para quem eu traduzi um jogo de videogame de inglês para português e uma das pessoas da equipe era uma pessoa aqui do canal e a gente se encontrou porque a líder de projeto colocou todos em contato no Skype e ele falou, olha, que legal, a gente está trabalhando junto agora nesse projeto e realmente foi bem legal. E nesse mês agora eu estou participando de outro projeto também para outro cliente, dessa vez da China e outra pessoa também aqui do canal está participando dessa tradução comigo porque é uma tradução muito grande, com dezenas de milhares de palavras. Eu peguei uma parte, essa pessoa pegou outra parte e a gente está trocando ideias em relação à tradução desse arquivo. Então, quer dizer, pessoas mais experientes, pessoas menos experientes têm chance de trabalhar juntos e você com certeza um dia também pode trabalhar talvez num projeto juntamente comigo, quem sabe. Então, realmente é um vale a pena e eu recomendo muito. E outra coisa, as pessoas podem até dizer, ah, mas lá no PROS aparece um trabalho e 20 ou 30 pessoas se candidatam. Então é muito concorrido. Tudo bem, você pode pensar dessa forma, mas eu te dou alguns pensamentos alternativos. Quando algumas pessoas estão ocupadas, elas não vão ficar de olho no PROS constantemente e isso aí vai dar chance para outras pessoas. Por exemplo, agora no mês de abril, foi um mês muito ocupado para mim. Eu estive em vários projetos, tanto de clientes antigos quanto de clientes novos, tanto de tradução quanto de interpretação e eu visitei pouquíssimo o PROS. Quer dizer, eu quase não fui concorrente de ninguém nesse mês lá. E isso acontece com as pessoas que estão ocupadas. Isso aí vai dar chance para as pessoas que estão entrando agora no mercado. E outra coisa é que, se tiver muita gente concorrendo para um trabalho lá no PROS, o que você prefere? Estar concorrendo para o trabalho ou talvez nem estar no site e não estar nem concorrendo? Quer dizer, se você estiver lá como membro, você vai ter uma chance, mesmo que seja pequena, de conseguir clientes. Mas, claro, com insistência e se você se candidatando para dezenas ou centenas de trabalho, ao longo do tempo, a chance vai aumentar. Agora, se você não estiver nem lá, quer dizer, você vai ter menos chance ainda de conseguir clientes. Então, é um caso a se pensar, né? E outra coisa, o evento que nós fizemos aqui em Fortaleza, agora no mês de abril, chamado Valoriza, teve um comentário muito interessante, que foi o seguinte, é fácil uma pessoa talvez entrar no mercado de tradução e se tornar tradutor. Agora, o difícil é você continuar sendo tradutor. Então, também está aí a questão. Eu comecei a ser tradutor em 2008 e eu quero continuar sendo tradutor. É por isso que todos os anos eu vou atrás de novos clientes, de mais projetos, etc. E tal. E é por isso que eu vou continuar ainda sendo assinante do PROS nas próximas décadas. Porque eu vou conseguir mais e mais clientes, mais e mais visibilidade e o meu perfil lá vai crescer cada vez mais. Então, eu quero continuar no mercado. Então, é por isso que eu continuo investindo nisso. Continuo investindo na minha carreira, seja através de ferramentas, cursos, ou através de congressos e até mesmo dessas plataformas online que vocês vão ver, não é nada caro. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer a minha assinatura no PROS agora em 2018. Então, pessoal, eu estou aqui na página do PROS.com, como vocês podem ver aqui no meu navegador, e eu fiz o login com o meu usuário, Juliano Martins. Eu estou aqui no dia 22 de abril de 2018 e vocês podem ver que só faltam cinco dias para a minha assinatura expirar. Então, o que eu devo fazer aqui? Eu posso esperar mais alguns dias ou eu posso renovar logo agora. Então, eu vou renovar essa assinatura agora. Tem esse botãozinho aqui, renovar agora, que também aparece aqui nessa outra barra, porque quando está chegando perto, você recebe um e-mail para dizer que está acabando o tempo. Então, vamos lá. Eu apareço aqui no meu perfil, clico em renovar agora. E aí, quais são as opções que eu tenho? Bem, o tipo de assinatura que eu tenho no momento é profissional, é o pacote padrão. Se você quiser ver os benefícios desse pacote, pode clicar aqui nesse link. Eu também poderia fazer um upgrade para o pacote plus. E o que mais? Tem aqui o método de renovação, que é manualmente. Se eu mudar para a renovação automática, eu posso economizar dinheiro, está dizendo aqui. E aqui está dizendo que o prazo final vai ser exatamente daqui a cinco dias, no dia 26 de abril de 2018. Se eu quiser renovar agora, quanto é que fica? Eu vou clicar aqui nesse botão para ver. Aqui aparece o valor de 130 dólares. Eu vou voltar aqui e ver quanto é que fica se eu quiser fazer um upgrade para o pacote plus. Aqui vai custar 179 dólares. Esse pacote plus, eu já ouvi falar que você tem acesso a outras funcionalidades do site, como alguns cursos, alguns grupos particulares de usuários. eu ainda não avaliei essa situação e esse cenário. Pessoas já me disseram que é bem interessante, porque você tem dicas de pessoas, você tem coisas adicionais, mas eu ainda não avaliei isso. Enfim, o básico mesmo, eu vou fazer aqui o pacote para economizar dinheiro, que é renovação automática. vamos ver quanto fica. Então, a renovação automática, ela tem um desconto de aproximadamente 10%. Então, eu vou clicar nesse botão, renovar agora e configurar para a renovação automática. Então, aqui vocês veem que fica 120 dólares a assinatura por ano. Isso significa o quê? 10 dólares por mês. Então, eu acho que é o suficiente. De 2008 até agora, eu sempre comprei essa assinatura padrão. Então, hoje eu vou fazer novamente dessa forma. Então, vamos lá. Aí, você desce aqui, completa os seus dados. No caso aqui, o meu nome, sobrenome, meu endereço, que já mudou. Agora, eu estou morando aqui. Esse CEP, telefone, e-mail, salvar informações de cobrança, tudo bem. Esse número Watt, eu não tenho, aquisição para residentes da Europa. Então, próximo. aí, aqui aparece, né, o formato personalizado aqui do meu endereço, tudo bem. Método de pagamento, você pode pagar pelo cartão de crédito, você pode pagar também com o PayPal. e eu vou pagar com o PayPal. Então, eu vou clicar aqui nesse botão. Eu sempre deixo um saldo no meu PayPal para pagar alguma coisa que eu necessite. Então, vamos lá fazer o login aqui no PayPal. Então, aqui apareceu pagar com um cartão de crédito, Mastercard, porque no PayPal você tem que ter um cartão de crédito cadastrado, né? Mas, no caso aqui, se vocês lerem, ele está dizendo assim, eu quero usar o cartão de crédito cadastrado mas, se houver saldo em minha conta do PayPal, esse saldo pode ser usado para pagar esta compra. Certo? Então, no caso, tem saldo na minha conta do PayPal que eu verifiquei. Tem mais do que 120 dólares. Então, ele vai, no caso, colocar aqui pagar com o cartão de crédito, mas ele vai, na verdade, pegar do meu saldo do PayPal. Mas, enfim, de um jeito ou de outro o pagamento será feito. Então, vamos continuar. Então, falta só mais um passo. Revisando aqui, 120 dólares é a anuidade do site pros.com. eu coloquei aqui um pagamento recorrente que vai acontecer a cada ano, mas é claro que eu posso lá no PayPal cancelar esse pagamento a qualquer momento e ele não cobrar novamente e eu ter que fazer manualmente, se for o caso. Então, agora, eu vou clicar no botão próximo, mas antes vocês podem ver aqui a fatura que aparece o meu nome e endereço a data o valor e aqui está dizendo que é o pacote padrão de 120 dólares. Então, vamos lá, próximo. Aqui já apareceu uma mensagem de obrigado pela sua assinatura e aí o que acontece é que eu tenho aqui essa fatura, né, confirmando que eu fiz a compra e claro que agora a minha assinatura tem mais um ano de validade. Vocês podem ver aqui que se eu colocar aqui novamente no meu perfil e clicar em gerenciar ele vai aparecer aqui essa tela dizendo que o próximo pagamento será no dia 25 de abril de 2019 ou seja daqui a um ano. Então, é isso. Terminei aqui e já fiz a minha renovação de assinatura no site pros.com e também posso mostrar aqui para vocês que eu acabei de receber um e-mail recibo do seu pagamento para pros.com eu recebi aqui no meu e-mail então você enviou um pagamento no valor de 120 dólares para pros.com e aqui está os detalhes da compra e é isso. Então, finalizei realmente recebi e está tudo certo agora. Então, pessoal, como vocês viram eu fiz uma assinatura que custou apenas 120 dólares por ano isso aí significa o que? 10 dólares por mês não é nada caro diante do retorno que eu com certeza estou tendo ano a ano sendo membro dessa plataforma e dos clientes que eu já conheci por lá que foram dezenas e dezenas e o retorno que eu tive foi muito superior ao meu investimento. Você pode até pensar por exemplo em qualquer outra profissão os profissionais eles têm que investir em alguma coisa um médico tem que comprar os seus equipamentos de medicina um dentista precisa também comprar os seus equipamentos um pedreiro um marceneiro um arquiteto toda essa galera precisa comprar equipamentos ferramentas participar de encontros né então da mesma forma os tradutores não achem que você vai não investir nada e ter um retorno mágico né porque se você pode até conseguir começar dessa forma talvez um golpe de sorte agora para continuar na carreira você vai ter que continuar investindo aí ao longo dos anos e das décadas então essa é a grande dica que eu dou pra vocês investam na sua carreira tenham uma atitude profissional e assim você vai continuar dentro da profissão porque você não quer entrar nessa profissão talvez e depois de alguns anos sair dela algumas pessoas fazem isso claro eu mesmo fiz isso na minha profissão anterior né eu era programador fiquei alguns anos seis anos e depois saí e mudei de carreira mas agora que eu me encontrei na tradução eu quero continuar na tradução então e quero continuar investindo e é isso aí essa foi a dica de hoje um grande abraço e até a próxima amarei Obrigado.